Oi, tudo bom? Eu sou a Marcela Duarte, eu sou repórter do site da Glamour e eu tô hoje aqui com vocês. Tô aqui com o Eron Ararujo, que é um cabeleireiro super amigo nosso que sempre topa todas as empreitadas que a Glamour propõe pra ele e a gente tá aqui porque eu tô já há um tempo com uma vontade de passar máquina no cabelo. E hoje, finalmente, a gente vai fazer isso. A gente já tava um tempão pensando em fazer isso e foi uma ideia que surgiu, surgiu assim, vou contar pra vocês como que surgiu mais ou menos a ideia. Foi porque eu comecei a fazer uma matéria pra revista, uma matéria não, uma notinha ali do Hot Hot Moda que é o que eu tenho feito nas últimas edições e aí eu tava pesquisando sobre essas modelos tem uma leva agora de modelos que tão raspando a cabeça e elas tão fazendo muito sucesso. Elas tão tipo super bombando nas passarelas e inclusive a principal delas acho que é a Ruth Bell que é a que virou assim o rosto, né, ou que virou assim, acho que ela é a que mais representa essa leva de modelos com cabelo raspado. E aí, bom, eu fui escrever a notinha e super amei a história e fiquei louca pra raspar o cabelo também. Bom, vocês estão vendo que eu tenho o cabelo super curto, então pra mim assim não vai ser uma super mudança radical mas eu fiquei muito afim de fazer isso porque eu nunca na minha vida passei máquina no cabelo. Nunca, nunca. Nem naquela época que tinha assim, o Conor, eu nunca tive coragem. Então, hoje tô aqui pra fazer isso e, mas assim, pra mim vai ser, é tranquilo, né, porque eu já tenho o cabelo curto. Agora, pra quem que tá vendo a gente em casa, assim, é, por exemplo, a menina que tem o cabelo comprido Ela pode pegar e passar direto a máquina, o que que tu aconselha? Tu aconselha que antes ela corte um pouco mais o cabelo? É uma mudança muito radical. Então, eu aconselho você em nós homeopáticos, né, corta um pouco, deixa ele mais curto e aí você vai sentindo. Eu acho que direto pra máquina pode assustar um pouco. A não ser que a mulher seja muito corajosa. E são poucos que têm essa coragem. Mas se você é muito corajosa, pode fazer isso que vai ficar lindo. Você precisa ter muita personalidade, muita atitude, porque isso requer, né? E você tem que ficar sempre maquiada. Eu sei se eu tenho, gente. Vou tentar. Sempre maquiada, com muito acessório, um brinco maior. Eu acho super bacana pra você raspar o cabelo hoje em dia. Ai, mas sabe o que eu sinto? Mesmo com o cabelo curto, assim, tem dias que, ai, tem... Eu adoro ter cabelo curto. Faz muito tempo que eu tenho cabelo curto. Tive uns momentos que eu deixei crescer, mas voltei pro cabelo curto. Mas isso é uma coisa que mesmo assim, como, não precisa nem ser passado a máquina. Mesmo com o cabelo curto, às vezes eu sinto, assim, uma vontade de um batonzão, de um brincão. Isso é uma coisa legal, assim. Pra quem for adotar o visual, naquele dia que a gente olha, assim, e acha que não tá legal, não se desespere. Eu acho que quem tá acompanhando e também tem cabelo curto sabe do que eu tô falando. Que tem um dia que a gente, ai, a gente olha e acha que tá tudo mal. Daí vai pra frente do espelho, faz uma maquiagem caprichada. Tipo, hoje eu tentei caprichar. Coloca um brincão, faz uma coisa diferente. Né? Tem alguma pergunta ou não, né? Por enquanto não. Não, por enquanto não. Então, acho que vamos partir da nossa transformação. Vamos lá? Vamos lá que eu tô ansiosa já. Vamos lá. Ai, gente, prometo que eu não vou parar, viu? Não vou fazer a Carolina Dica. Tá preparada? Tão preparada, vamos lá. Pra você não mudar de ideia... Ai, eu passei um pouquinho daquele texturizador, sabe? Então é sempre importante o cabelo tá muito bem desembaraçado na hora de você passar na água, né? Se tiver algum produto, não tem problema, mas é importante você pentear bastante o cabelo pra não enroscar e não puxar o teu cabelo na hora de passar na água. Pra você não mudar de ideia, Marcelo, eu vou começar pela frente. Eu tô usando o pente número 4, que é um tamanho ótimo pra mulher. Ele é curto, mas ele não chega a parecer o couro cabeludo, que é super interessante. Gente, a sensação é libertadora. Eu acho que a mulher vive esse momento de liberdade mesmo, né? Eu acho que o corte representa muito isso. Então, acho que tem tudo a ver, assim, com esse momento também do feminismo, né? De a gente estar contestando várias coisas. Eu acho que quem... Eu adoro quem tem cabelo comprido, eu acho lindo quem tem cabelo comprido, mas... Gente, tá muito estranho agora que tá um lado comprido e o outro não. Mas, eu acho que tem coisas que a gente, às vezes, tem que pensar se realmente faz sentido pra gente ou se é uma coisa que a gente só usa porque tem uma cobrança da família ou tem uma cobrança da sociedade, né? Então, acho que é legal isso, assim, a gente repensar o que realmente faz sentido pra gente. Pra mim, vocês que estão vendo, cabelo não faz sentido, né? A gente vive há muito tempo numa cultura muito machista no Brasil. E a mulher fica se libertando, e o homem também. Então, você pode perceber que as mulheres brasileiras, elas estão aderindo mais ao cabelo curto, a usar um pouco mais e sair dessa onda de cabelão, entendeu? Acho que isso tá mudando bastante. As mulheres brasileiras são lindas, né? Então, elas ficam lindas de qualquer jeito, de cabelo curto, comprido. Tá gostando, Marcelo? Ai, eu tô, tô gostando. Eu tô aqui pra passar a mão, sabe? Pra ver como que é passar a mão. Olha agora esse momento, tô com um topete. E não muda nada no seu dia a dia, é importante você lavar do mesmo jeito. Ah, pois é, os cuidados, né? A gente, porque às vezes a gente corta o cabelo, eu também já tive esse momento, assim, a gente acha que pode super relaxar, que pode, sei lá, não comprar um shampoo legal, como é que é? Pode... Você tem que cuidar do mesmo jeito, né? Continua tendo cabelo na cabeça, é importante você cuidar do couro cabeludo também. Então, tem que usar shampoo. Evitar agora no começo o excesso de condicionador, mas passar bem pouco eu acho legal. Pro cabelo já crescer saudável, isso é super importante. Ah, então tem que continuar passando shampoo e condicionador. E condicionador. O condicionador numa dose muito pequena, você vai só chapiscar levemente pra não ir muito pro couro cabeludo, mas é importante. Gente, tô cheia de cabelinhos no rosto. Peraí. Peraí, peraí. É ao vivo, né? Ao vivo não tem como não ter, não tem como não mostrar essas coisas. Ai, gente, a sensação é ótima. As meninas aqui tão falando que você tá ficando linda. Tem vários lindas. Não, e vou contar, vou revelar. Sábado eu tenho o casamento de um primo. Então, assim, né? Eu sei que é aquela coisa. Casamento, a gente faz aqui um monte de foto. Então, eternamente eu vou ficar nas fotos do casamento do meu primo como a pessoa que foi de cabelo raspado, né? Mas vai linda, do mesmo jeito, né? Isso é muito legal. Dá pra você caprichar na maquiagem. Ah, é isso? E nos acessórios. Eu acho, assim, que nesse eu vou caprichar até num cílio postiço, né? Pra ficar bem delicado, assim. Pra mulher, eu gosto do acabamento mais natural. Então, tem que tomar cuidado pra não fazer aquele contorno muito masculino. E deixar o mais natural possível. É, eu também não gosto. Mesmo quando tava cabelo curto, mas não tão curto assim, eu não gosto daquele que fica muito anguloso, sabe? Se não, o masculino fica masculino demais. Tô amando. As meninas tão escrevendo. Gente, deixa eu aproveitar e agradecer. Quem tá filmando pra gente, quem tá gravando pra gente, é a Leide, que é a assessora aqui do salão do Heron. Tá super nos dando essa força. Oi, meninas. Obrigada. Tem bastante espectadores. Heron, tão perguntando aqui, ó. Tem algum formato de rosto que é mais adequado pra esse corte? O corte raspado, ele alonga o rosto. Funciona bem pra quem tem o rosto redondo, mas fica lindo em quem tem o rosto quadrado, triangular. É muito democrático. Importante analisar sempre o formato da cabeça, isso sim. Tão perguntando também se tem idade pra fazer esse corte. Não, que precisa ter atitude. Na idade, tá fácil. E essas regrinhas, assim, eu acho super legal a gente saber... Sabe aquela coisa, assim, que se diz assim, ah, quem tem perna grossa não deve usar a bota no meio da perna? Eu acho legal a gente entender porque que... De onde que saem essas regrinhas? Mas também é legal a gente entender e depois, assim, derrubar todas essas regras, né? Exatamente. Porque, assim, moda, corte de cabelo, essas coisas, isso é pra gente se divertir, sabe? Não é pra ser um problema, né? Exatamente. Se você tem coragem, pode raspar. É o mais importante, é ter a coragem. Que bom. Então, Eron, acho que já dá pra ver, né? Dá pra ver bem. Acho que... Gente, a sensação é boa demais. Bom demais. Sensação de liberdade mesmo. Sensação de liberdade, exatamente. Adorei, gente. E aí, o que vocês acharam? Acho que vocês podem agora ir comentando aí, dizendo o que vocês acharam. Depois eu espero mostrar também fotos do casamento, como é que eu vou lidar com isso num casamento. Eron, tem mais uma perguntinha aqui. Cabelo crespo, pode raspar? Pode, fica ótimo. Eu sou super a favor. Qualquer textura, na verdade, liso, crespo... As meninas estão perguntando aqui se a Marcela tinha cabelo comprido. Conta um pouquinho, Marcela. Ah, então, eu tive cabelo comprido durante, assim, durante toda a minha adolescência. Eu era ginástica, eu fazia ginástica rítmica. Então, era muito mais prático fazer o coque, né? E aí, quando eu me aposentei da rítmica, a primeira coisa que eu fiz foi me permitir cortar o cabelo. E aí, assim, acho que eu tinha uns 19 anos, por aí, mais ou menos, eu cortei o cabelo super curto. É, bem curtinho, assim, mais ou menos como tava quando eu... antes da transformação. E aí, depois, assim, eu praticamente, desde os meus 19, 20 anos, eu tenho cabelo curto. Eu tive um episódio que eu deixei o cabelo super comprido. Mas foi assim, ele ficou... eu deixei crescer, ele ficou comprido. Eu fiz umas loucuras, né? Como vocês podem ver, assim, o lema da minha vida capilar é cabelo cresce. Então, assim, eu fiz aquelas coisas de pintar a parte de baixo de vermelho, sabe? Eu super curtia, assim. Teve uma época que eu fiz umas mechinhas roxas, enfim, fiz um monte de coisa. E aí, mas também não durou muito. Aí, em seguida, eu cortei de novo o cabelo. E eu sempre acabo variando, assim, entre um corte que tem o meio mais comprido, às vezes uma franja mais comprida. Ou, às vezes, eu deixo até um pouquinho mais compridinho, aí faço uma franjinha. Então, assim, nunca passa muito da altura da orelha, assim. Já há bastante tempo. Eron, tem gente que entrou agora e tá perguntando se é o mesmo corte que o masculino. Você disse durante o vídeo que tinha uma diferença. Na verdade, eu aconselho que não tenha muito acabamento, pra ficar um pouco mais natural, pra não ficar masculinizado demais. Então, eu passo a máquina, mas eu procuro não marcar muito. É simplesmente passar a máquina. Tem que tomar cuidado se vai raspar demais ou de menos. Isso vai dar pessoa. Mas o corte em si, não. Você vai escolher a altura do pente que você quer usar, pensar muito bem, amadurecer a ideia e vamos lá. Eu acho que dentro do Dio Dio de um cabelo, você tem que descobrir outras possibilidades mesmo. Raspando ou não, você tem que brincar mesmo. E durante a sua vida, descobrir outras personalidades dentro de você mesmo. Tá certo. Mais uma pergunta. E quando o cabelo vai crescendo, que você indica, como continuar dando formato pra esse cabelo? Aí você procura um bom cabeleireiro que vai dando o formato certo. Você pode ir raspando só as laterais, pode deixar em cima, dá pra ir brincando. Isso se você resolver deixar crescer. É sempre importante você ir dando um certo acabamento, pra que o cabelo não cresça de qualquer jeito. Porque cada fio da cabeça tem uma idade diferente. Então, conforme ele vai crescendo, ele cresce desigual. É importante você procurar o cabeleireiro pra ir igualando isso. Ó, já vou mostrar aqui. Eu tenho uns fiozinhos brancos. Não, não, não chega muito perto. Para aí. Eu vou contar, não quero mostrar. Eu tenho uns fiozinhos brancos aqui, ó. E eles estão super aparecendo. Antes eles quase não estavam aparecendo. Agora eles estão bem aparecendinhos aqui. Já vou avisar pra quem tá pensando em passar a máquina. É, mas é chargoso. Ah, é, né? Você sabe que tem algumas mulheres se libertando da coloração e entrando e assumindo o cabelo branco. E eu tô aconselhando a passar a máquina. Eu acho muito legal também. Acho muito legal. Elas estão falando no vídeo que você tá encorajando. Muitas mulheres, várias, estão escrevendo que estão com vontade de raspar também. Nossa, que legal. Depois, ó, faça a transformação de vocês também e nos mandem. A gente quer ver isso. A gente adora inspirar as pessoas. Exatamente. Não precisa ter medo porque cabelo, como a Marcela falou, cresce. Gente, deixa eu só comentar uma coisa que eu queria comentar. Na verdade, eu queria perguntar pro Heron. Quem tá vendo agora e tá super afim de passar a máquina, tem um irmão, um pai que passa a máquina em casa. Pode passar em casa? Até pode, mas eu aconselho procurar um bom profissional. Porque pode ocorrer um acidente, entendeu? Pode ser que o pente não fique muito preso. Então, eu acho que precisa de uma certa habilidade pra fazer isso. Eu aconselho procurar um profissional. Certo. Deu? Fechamos? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem aí tá afim de cortar o cabelo, não, de passar a máquina, faz. Depois que o que fizer a transformação, avisa pra gente, manda a foto que a gente quer ver. Heron, muito obrigada. Leide, muito obrigada. Um beijo. Até o nosso próximo ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.